Jornal da Manhã, oferecimento, Prima Via Fiat Paracatu, rodovia BR-040, próximo ao trevo que dá acesso a UNAI 3311-4000. Dia Internacional da Mulher, celebrado ontem, convida a comunidade a refletir sobre a violência contra a mulher, um problema mundial. Esse é um dos destaques de hoje do Jornal da Manhã, que também vai mostrar. Nós vamos saber qual é o impacto do ensino da linguagem brasileira de sinais na vida de um surdo. No giro rural, veja que pesquisas desenvolvidas pela empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais serão temas de uma capacitação do programa de melhoria da qualidade genética do rebanho bovino brasileiro. O preço da cesta básica em fevereiro ficou maior em 14 das 18 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. No quadro Saúde em Foco, nós vamos saber as dicas de como a atividade física traz benefícios para a saúde. Minas Gerais fecha o primeiro bimestre de 2015 com mais de 1.200 casos de dengue confirmados. A nova tecnologia de diagnóstico rápido da dengue poderá reduzir o tempo de análise de amostras para apenas 20 minutos. Fique ligado para ficar sempre bem informado. Esse é o nosso Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Nós começamos a edição desta segunda-feira com uma reportagem especial através da série Rompendo a Barreira do Silêncio. Nós vamos saber agora qual o impacto do ensino da linguagem brasileira de sinais na vida de um surdo. Postos muitas vezes à margem das questões sociais, culturais e educacionais, os surdos nem sempre são vistos pela sociedade e por suas potencialidades, mas pelas limitações impostas por sua condição. São definidos como deficientes. Isso acontece por causa de um atraso na aquisição da linguagem que os surdos têm no seu desenvolvimento, já que na maioria das vezes o acesso a ela é ignorado. Hoje, as famílias ainda estão restritas a esse tipo de engajamento na sociedade. Muitos que não tiveram a Libras no começo da vida, engajada na sua linguagem brasileira de sinais, existe a resistência, não adaptou e quando chega a fazer o curso de Libras, ele resiste, ele não quer participar. A família também é uma fonte de entusiasmo, né? Deveria procurar mais, cobrar mais esse direito, porque existe, existe esse direito e existem alguns lugares aqui em Paracatu que fornecem. O Brasil reconheceu a língua brasileira de sinais e Libras por meio de uma lei em 2002. Desde então, os sistemas educacionais, estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de educação especial em seus níveis médio e superior do ensino da língua brasileira de sinais. Como parte integrante dos parâmetros curriculares nacionais, o que ainda povoou os sonhos de quem defende a inclusão. Na verdade, a língua brasileira de sinais é a primeira língua mundial, antes do português. Então, seria interessante que essa língua fosse usada em todas as escolas, né? Já pensou se a língua brasileira de sinais fosse uma matéria da grade curricular? Como seria interessante? Todos os colegas aprendendo também a língua, às vezes nem precisaria do intérprete, porque todo mundo saberia comunicar com o surdo dentro da escola. E automaticamente, todo mundo ia levar isso para dentro de casa. Um grande desafio tem sido convencer famílias e pessoas surdas a aceitarem a linguagem dos sinais. Muitos que são criados isolados de comunidades e grupos de surdos acabam resistindo a libras. Atualmente, existe. A sociedade fornece sim. Porém, as famílias, muitas das vezes, não cobram isso como deveria cobrar. A associação está lá, fornece o curso. Algumas comunidades aqui de Paracatô já fornecem o curso. Algumas faculdades também já fornecem. Então, falta também da família participar mais. Avanços foram conquistados ao longo dos anos. Na educação, por exemplo, a presença dos intérpretes em sala de aula garantem o direito à educação de crianças e jovens. Mas muito ainda precisa ser feito. Principalmente, a quebra de resistência. As pessoas precisam esforçar mais para conviver sempre com os surdos. E você, já se imaginou comunicando por libras? O que te impede de romper a barreira do silêncio? Quer andar de carro zero? Vá à Primavia Fiat Paracatu. Economize de verdade. Compre o seu carro zero ou seminogo revisado na melhor concessionária da região. Na Primavia Fiat Paracatu, compre picape strada, doblô, gransiena, punto, uno e vários outros modelos. Com o menor preço, as melhores condições de financiamento e atendimento de altíssima qualidade. Então, não perca tempo. Vá à Primavia Fiat Paracatu e fale com o gerente Adalton ou com um dos vendedores e conheça a condição de financiamento ideal para você. Ah, e aproveite também para levar o seu veículo e dar aquela revisão caprichada na oficina especializada da Primavia. É serviço garantido. Primavia Fiat Paracatu, na marginal da BR-040, próximo ao Trevo com a MG188. Primavia 3311-4000. Agora vamos às oportunidades de emprego. Se você começou a semana à procura de emprego, boas notícias. O Cine Paracatu está ofertando várias oportunidades no mercado de trabalho. Confira aí. Quatro vagas para montador de móveis e artefatos de madeira. O salário é de R$ 1.000 e não exige experiência. Uma vaga para ajudante de obras trabalhar em Paracatu. Vaga exclusiva para portadores de necessidades especiais. Uma vaga para auxiliar de vidraceiro. O salário é de R$ 900 e exige experiência mínima de seis meses. Três vagas para empregado doméstico nos serviços gerais. Salário de R$ 788,00 com experiência mínima de seis meses. Uma vaga para caseiro. O salário é de R$ 788,00. Experiência mínima de seis meses. Uma vaga para motorista e entregador. O salário é de R$ 1.150,00. É exigido a CNH categoria D. Duas vagas para técnico em segurança do trabalho. Não é exigido experiência. E o salário é de R$ 1.000,00. Quatro vagas para auxiliar administrativo. Com salário de R$ 1.261,00. Para trabalhar em Paracatu. Também não é exigido experiência. E uma vaga para técnico em segurança do trabalho. Que tem experiência mínima de seis meses. Salário de R$ 1.200,00. Vaga exclusiva para portadores de necessidades especiais. Os interessados deverão procurar o CINE. Que funciona na unidade da UAI. Na Praça Adelmar Silva Neiva. Próximo à Igreja do Rosário. E se uma dessas vagas te interessou. Pegue os seus documentos e vá à UAI Paracatu. Próximo à Igreja do Rosário. Boa sorte. A seguir no giro rural. Veja que as pesquisas desenvolvidas pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. Serão temas de uma capacitação do programa de melhoria da qualidade. Genética do Rebanho Bovino Brasileiro. O preço da cesta básica em fevereiro ficou maior. Em 14 das 18 capitais pesquisadas. Pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. É já já. Comunicado Kim Ross. Nos últimos meses, uma série de alegações falsas e infundadas contra a Kim Ross têm sido feitas. Tais acusações supõem o envenenamento da população por arsênio, genocídio, taxas crescentes de câncer, corrupção e outras atividades ilegais. Essas alegações não são apenas notoriamente falsas, mas também irresponsáveis, imprudentes e um insulto para a histórica cidade de Paracatu. Rejeitamos categoricamente todas essas acusações, nenhuma das quais apoiadas por fatos ou dados científicos respeitáveis. Como líder mundialmente reconhecida em mineração responsável, a Kim Ross emprega um rigoroso conjunto de práticas e ferramentas de gestão voltadas ao meio ambiente e à saúde humana. Dados de desempenho ambiental são regularmente apresentados às agências reguladoras para fins de avaliação e de monitoramento. Para a Kim Ross, a saúde, a segurança e o desenvolvimento dos empregados, seus familiares e da população de Paracatu são de extrema importância. A Kim Ross reitera seu posicionamento de repúdio e avaliará as medidas cabíveis frente às alegações aqui mencionadas. Kim Ross Paracatu. Mineração responsável. Não espere faltar água na sua casa para saber o quanto ela é fundamental para a sua vida. Evite o desperdício. TV Minas Brasil. Por mais vida no seu dia a dia. Material elétrico é na Central Elétrica. Comercializamos uma enorme variedade de materiais elétricos de baixa e média tensão. Temos patrão CEMIG com entrega imediata. Ferramentas, cabos, disjuntores, ventiladores, chuveiros e duchas. Antena parabólica, cerca elétrica, motores para portão, lustre e luminárias. Materiais para telefonia, câmera para circuito interno, lâmpadas econômicas e muito mais. Venha conferir nossas ofertas. Central Elétrica. Teleentrega 36715566. Minas Brasil Notícias. O resumo dos principais fatos do dia. Reportagens especiais em uma cobertura ágil e diferenciada. Os acontecimentos políticos, econômicos e sociais. Todo o panorama do cenário local e regional. Minas Brasil Notícias. De segunda a sábado às 19 horas. Autoelétrica Formigão. A melhor da região. Peças, baterias e serviços em geral com melhor preço. Rua Ouro, número 18, Amoreiras 2. Telefone 3671940 ou 36714312. Nós estamos de volta agora com as notícias do campo. Pesquisas desenvolvidas pela EPAMIC, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, serão temas de uma capacitação do programa de melhoria da qualidade genética do rebanho bovino brasileiro, Progenética. O evento acontece nesta terça e quarta-feira, na Fazenda Experimental da empresa em Félixlândia, cerca de 200 quilômetros de Belo Horizonte. A programação elaborada para pesquisadores, extensionistas e técnicos deve reunir participantes de 14 estados brasileiros. Paracatu poderá ter um representante. O Progenética tem como objetivo o aumento da produtividade, competitividade e sustentabilidade da atividade pecuária do país, incentivando pequenos produtores rurais a utilizar animais geneticamente superiores no cruzamento. O programa foi criado em 2006, inicialmente em Minas Gerais, por meio de uma parceria entre a Associação Brasileira dos Criadores de Zebul, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, EPAMIG, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural e o Instituto Mineiro de Agropecuária. Devido aos resultados positivos, o programa já avançou para outras 13 unidades da federação e foi incorporado aos projetos de caráter público do governo federal há cerca de um ano, envolvendo os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário, a Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Embrapa, o Banco do Brasil e o Banco Nordeste. Durante o treinamento, os participantes vão poder conhecer também o sistema de produção de leite a pasto aplicado com vacas mestiças, denominadas F1, ou seja, 50% sangue europeu e 50% sangue zebuíno, desenvolvido desde 1998 na Fazenda Experimental de Felquislândia. Este sistema tem funcionado como modelo na produção de leite e como alternativa na produção de carne. E para reabastecer a sua dispensa, a dica do Jornal da Manhã são as promoções da semana. E o Supermercado Paracatu hoje é Segundona de Preços Baixos Supermercado Paracatu, amanhã é Terça Louca Supermercado Paracatu e depois é a Quarta Louca Supermercado Paracatu. Na Quinta e Sexta é Promoção Sexta Básica Supermercado Paracatu. Sábado e Domingo é o fim de semana garantido o Supermercado Paracatu. Todos os dias da semana tem preços realmente imbatíveis no Supermercado Paracatu. Aberto de segunda a sábado até às 21h e aos domingos até às 13h. Supermercado Paracatu Essencial no seu dia a dia. E voltando a falar de economia, o preço da Sexta Básica em fevereiro ficou maior em 14 das 18 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O maior valor foi apurado em São Paulo, onde o consumidor teve que desembolsar R$ 378,86 para comprar produtos de consumo básico. Considerando este valor, os economistas do DIESE entendem que o salário mínimo ideal para suprir as despesas básicas de uma família composta por quatro pessoas deveria ser de R$ 3.182,81. Esse valor é 4,04 vezes mais do que o valor do salário mínimo, que é de R$ 788. Em fevereiro do ano passado, o valor necessário para atender as despesas de uma família era de R$ 2.778,63. 3,84 vezes o salário mínimo, que na época era de R$ 724. Em Belo Horizonte, por exemplo, a Sexta Básica custou em fevereiro R$ 341,72, 10,89% mais cara que no ano passado. Os produtos que mais subiram foram feijão, tomate, café, óleo de soja e carne bovina. E veja agora, nesse primeiro momento descontraído. Antigamente, uma criancinha chorava quando, por exemplo, perdia um brinquedo, ou não tinha um doce, ou quando ela queria alguma coisa que era interessante para ela. Já hoje, veja qual é o motivo que uma criancinha chora. Ó, tem uma notícia muito triste. Acabou a bateria, viu? Não, não acabou. Não acabou a bateria. Não acabou a bateria. E se falar para ela que o WhatsApp ou o Facebook está fora do ar, e aí, ó, desmaia. Esse vídeo aí foi compartilhado pelo nosso colega Geraldo Júnior. Participe você também nos enviando seus vídeos pelo WhatsApp. Anote aí, 3891810123. Salva na sua agenda, beleza? Daqui a pouco tem mais. Em instantes, o quadro Saúde em Foco traz dicas de como a atividade física traz benefícios para a sua saúde. Então, saia daí. O Hospital de Câncer de Barretos é o maior centro de pesquisas e tratamento do câncer da América Latina. Com profissionais competentes, dedicados e atendimento 100% pelo SUS. Você está assistindo ao Jornal da Manhã. Muitas famílias sofrem com tabagismo e gastam com cigarros o dinheiro que poderia ser utilizado para o lazer ou a alimentação. Faça você por sua saúde. Viva sem o fumo. TV Minas Brasil. Por uma vida melhor. Jornal da Cidade, com Fernando Carvalho. Uma linguagem direta. Reportagens investigativas. Prestação de serviço. Denúncias. O drama de quem não tem seu direito respeitado. Os problemas de seu bairro. Flagrantes. A cobrança por soluções. Os fatos policiais tratados com ética e respeito ao telespectador. Jornal da Cidade, de segunda a sexta, ao meio-dia. É tempo de compartilhar a essência que está em pequenos gestos do seu dia a dia. De dar e receber abraços. Distribuir sorrisos contagiantes. E de lembrar os bons momentos. É tempo de brindar com quem está sempre ao seu lado. De celebrar a vida de forma única. E comemorar com saúde. Unimed Noroeste. Avaliada pela ANS como uma das melhores operadoras de saúde do Brasil. Nossa maior conquista é estar ao seu lado. Meu nome é Cairo Henrique. Tenho 23 anos. Sou engenheiro de Minas. Na minha adolescência, eu costumava sempre passar ao redor da mina para poder ficar assistindo as operações. Já desde essa época, eu sonhava em trabalhar aqui. Graças à parceria entre Quim Ros e faculdade, tive a oportunidade de estar participando de palestras com profissionais, mesas redondas. E também, graças a essa parceria, comecei a fazer estágio e pouco tempo depois fui contratado. Me deparei, então, dentro da empresa, trabalhando com os profissionais daqui, na realidade, na rotina da mina. Em 2014, fui selecionado no Programa Internacional de Trainee da Quim Ros. Ao longo dos próximos quatro anos, estarei em cada operação da Quim Ros espalhada pelo mundo. Acredito que isso irá me dar uma oportunidade muito grande de estar exposto a diferentes culturas, diferentes idiomas, virá agregar muito profissionalmente, pessoalmente. Pelo reconhecimento e oportunidades de desenvolvimento, eu tenho orgulho de ser Quim Ros. Estamos de volta agora com as notícias de saúde. Você imagina o benefício da atividade física na terceira idade? Segundo dados científicos, a participação de um idoso em um programa de exercício leva a redução de 25% nos casos de doenças cardiovasculares, 10% nos casos de acidente vascular cerebral, doença respiratória crônica e distúrbios mentais. Talvez o mais importante seja o fato de que reduz 30% para 10% o número de indivíduos doenças incapazes de cuidar de si mesmos, além, é claro, de desempenhar papel fundamental para facilitar a adaptação à aposentadoria. Esse é o assunto do quadro Saúde em Foco de hoje. Existe cada vez mais evidências científicas apontando o efeito benéfico de um estilo de vida ativo na manutenção da capacidade funcional e da autonomia física durante o processo de envelhecimento. E um forte aliado para isso é o exercício físico. Há seis meses, Dona Jaci e a filha Louresi receberam o incentivo de um agente de saúde para praticar atividade física. Mãe e filha têm problemas de saúde, fazem parte de um grupo considerado de risco. Por isso, a importância de fazer atividade física. A Dona Jaci tem hipertensão e diabetes, a Louresi tem pressão alta. Agora, Dona Jaci vai à academia três vezes por semana. Desde que passou a se exercitar, está mais disposta. Aos 83 anos, está satisfeita com a melhora da saúde. Antes, aplicava insulina todos os dias. Hoje, não precisa mais. E não senti mais nada. Livrei das agulhas, né? Louresi também comemora. As dores na coluna ficaram no passado. Feliz com os resultados, ela não deixa a mãe perder a motivação. Eu puxo, levanto e chamo. Falei, mãe, vamos para a academia. Hoje é dia. Na academia frequentada por elas, outros 50 idosos também fazem atividade com acompanhamento especializado, em busca de qualidade de vida. Depois que eu vim para a academia, eu me senti muito bem, sabe? Eu era uma pessoa que eu tinha cheias de dor, sabe? Nas pernas, nos braços. Meus braços eram meio inchados. Hoje, depois que eu entrei na academia, eu nunca mais senti dores, sabe? Melhorei bastante, sabe? Então, eu sinto agora outra pessoa. E ainda com foco em saúde, alunas de escolas da cidade estão recebendo a dose da vacina contra o HPV. Nossa equipe acompanhou os trabalhos da equipe da Secretaria de Saúde, em uma das escolas do município. A campanha de vacinação contra o HPV está a todo vapor no município. Três escolas já foram atendidas. E na manhã dessa sexta-feira, foi a vez das meninas da escola estadual Temístocles Rocha receberem a dose. A gente está começando a campanha de vacinação da HPV, né? E para as crianças de 9 a 11 anos. E está sendo em todas as escolas. Já passamos por quatro escolas. Essa já é a quarta escola que a gente está vacinando. Apesar da resistência de alguns pais durante a primeira campanha, hoje a aceitação é muito maior. Isso porque os pais já entenderam. O que está em jogo aqui é a saúde. Até agora não tivemos resistência nenhuma. Está sendo ótimo. Todos os pais aceitaram perfeitamente. E para quem tem em casa meninas dentro da faixa etária atendida, é preciso ficar atento às datas de vacinação. Traz o cartão. As crianças que não têm aquele cartão, a gente tem o cartão aqui. Aí como que acontece? A gente vai estar agendando com essa criança a primeira dose, a segunda dose é após seis meses e a terceira dose é após cinco anos. Nas escolas, a primeira dose, essa é a segunda dose. E quem não tomou a segunda dose pode estar tomando na escola também. E a terceira dose estamos agendando para os PSF, que é daqui cinco anos. Com as doses em dia, essas meninas ficarão mais seguras em relação ao HPV. E no futuro, o índice de câncer de colo de útero também será reduzido. E agora uma dica deliciosa para você do Jornal da Manhã para essa semana. Dê uma passadinha na Delícias de Minas e leve produtos deliciosos para a sua casa. Uma excelente ideia, é claro, para você colocar de lanche para os seus filhos levarem para a escola. Na Delícias de Minas você encontra biscoitos de queijo, peta, broa com pimenta e sem pimenta, pão sovado, pão de pôr, manhoque, sequilhos de queijo, pimentinha, aquele biscoito com goiabada que é claro uma delícia. E é claro, o pão de queijo mais delicioso da cidade. Deu água na boca, né? É mais sabor no seu lanche da tarde ou no seu café da manhã. Delícias de Minas, na Vila Mariana, rua Matilde de Oliveira 609, atrás do Caique, 3671-5917. Quer seu café da manhã ou lanche da tarde mais delicioso nessa semana? Compre produtos Delícias de Minas. Agora vamos tratar de um assunto triste. Ontem, 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Em Paracatu, foram realizadas várias atividades para celebrar a data. Mas o fato lamentável é que a violência contra a mulher é um problema mundial. E segundo a ONU, 30% da população feminina já experimentou algum tipo de agressão do parceiro. Na nossa série especial de hoje, sobre a mulher, o desafio de acabar com esse problema grave que atinge toda a sociedade. No começo era tranquilo, depois foi virando uma perseguição. Vagabunda, você não vale nada, as pessoas falam mal de você, entendeu? As pessoas falam para me largar você, que você não presta. A violência não é só a violência que deixa a marca. A violência psicológica é muito presente, a violência patrimonial, que é destruir os objetos, os pertences dessa mulher. Uma em cada três mulheres no mundo é vítima de violência conjugal. Ele me deu duas facadas e para defender, me jogou no chão. Para me defender das facadas, eu coloquei a mão. Então ele fez 12 pontos na mão. Agora começou essas brigas, discussões. Então assim, vai começando essas coisinhas, daqui a pouco pode aprofundar mais, entendeu? Então decidi denunciar agora, entendeu? Para acabar, dar um baça nisso de uma vez. Pesquisa da ONU mostra que mais de 30% da população feminina experimenta ou já experimentou algum tipo de agressão física ou sexual do parceiro. A violência contra a mulher tem pactos dentro do sistema jurídico, que fica abarrotado de processos, tem pactos dentro da rede hospitalar, que traz muitas internações, muitos atendimentos em decorrência da violência, traz aspectos, tem abalos econômicos também na nossa sociedade. Não é só uma pessoa que tomou o tapa, é a sociedade que toma o tapa. No Brasil, a Lei Maria da Penha é reconhecida pela ONU como uma das melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência. É parar de acreditar que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete colher, se mete processo, se mete medida protetiva. Briga de marido e mulher é um problema social. A sombra, a escuridão, é muitas vezes o refúgio de mulheres que são vítimas de violência. O medo e a insegurança fazem com que elas se escondam. Para trazer luz à vida, é preciso denunciar. Em Minas Gerais, no ano passado, a cada três dias, uma mulher teve coragem de ir até a delegacia e delatar o agressor. Dados da Secretaria de Estado de Defesa Social mostram que em 2013, 133 mil mulheres denunciaram seus agressores. No ano passado, essa estatística caiu para 130 mil. Mas o que esses números revelam? A vítima está com mais medo ou a violência vem diminuindo? Essa violência vem diminuindo em razão das medidas que estão sendo aplicadas, das providências que estão sendo tomadas tanto pelas delegacias de polícia quanto pelo poder judiciário. A utilização da tornozeleira eletrônica pelos homens, pelos agressores, é um grande avanço. A violência contra a mulher é uma grave violação dos direitos humanos. As marcas físicas ficam, trazem uma lembrança que assombra por muito tempo. Recomeçar é o que todas querem. A pessoa não deve ficar constrangida por nada. Que isso aconteça, acontece sim. Mas existe justiça e nós devemos confiar sempre nela. Agora eu vou largar ele, vou seguir minha vida, cuidar do meu filho, que ele tem dois meses e nova vida, bola pra frente. E voltamos agora com o nosso momento descontraído. No primeiro, você viu o que aconteceu com aquela garotinha quando ela ficou sabendo que a bateria do celular acabou, né? Mas e os adultos? O que eles fazem quando a bateria acaba? Dá uma olhada. O que foi? Acabou a bateria do celular. Você pintou o cabelo? Pintei. Há umas quatro semanas. Quatro semanas. E aí, como é que foi o teu dia? Normal. Aquela coisa, né? Trabalho-casa, casa-trabalho. Aquele cara lá, o... Ronaldo, o Rodolfo... Rogério? Isso, Rogério. Não, meu chefe é três anos. Não é, mas... E a Sabrina, hein? Tua amiga, vivia colada contigo, você vivia colada com ela, sumiu. Cadê a Sabrina? Morreu. Morreu? Morreu, ué. Você não me falou nada? Você tava no velório. E eu tava no velório? Entra no seu Instagram. Tá aí, ó. Hashtag velório Sabrina. Hashtag triste. Acabou aqui. Mãe, mãe, vamos lá fora que a gente vai mostrar uma coisa na filhote. Mamãe já vai, vai indo, tá? Tá. A última vez que acabou a bateria. Com você é assim também, quando acaba a bateria do celular, fica sem assunto. Mundo virtual aí, né? Tá complicado. Mande aí os seus vídeos pra gente, vídeos engraçados, sugestões, críticas. Manda pelo Skype, Francis de Oliveira. Tudo junto com a Y, beleza? Adicione aí no seu Skype. Daqui a pouco, Minas Gerais fecha o primeiro bimestre de 2015 com mais de 1.200 casos de dengue confirmados. E a nova tecnologia de diagnóstico rápido da dengue poderá reduzir o tempo de análise de amostras para apenas 20 minutos. Não saia daí. Comunicado Kim Ross. Nos últimos meses, uma série de alegações falsas e infundadas contra a Kim Ross têm sido feitas. Tais acusações supõe o envenenamento da população por arsênio, genocídio, taxas crescentes de câncer, corrupção e outras atividades ilegais. Essas alegações não são apenas notoriamente falsas, mas também irresponsáveis, imprudentes e um insulto para a histórica cidade de Paracatu. Rejeitamos categoricamente todas essas acusações, nenhuma das quais apoiadas por fatos ou dados científicos respeitáveis. Como líder mundialmente reconhecida em mineração responsável, a Kim Ross emprega um rigoroso conjunto de práticas e ferramentas de gestão voltadas ao meio ambiente e à saúde humana. Dados de desempenho ambiental são regularmente apresentados às agências reguladoras para fins de avaliação e de monitoramento. Para a Kim Ross, a saúde, a segurança e o desenvolvimento dos empregados, seus familiares e da população de Paracatu são de extrema importância. A Kim Ross reitera seu posicionamento de repúdio e avaliará as medidas cabíveis frente às alegações aqui mencionadas. Kim Ross Paracatu. Mineração responsável. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega dois ônibus com uma só passagem. Oito novos ônibus para as faculdades. Dois ônibus extras para cobrir eventuais atrasos. Cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu. Tudo de melhor para você. Autoelétrica Formigão. A melhor da região. Peças, baterias e serviços em geral com melhor preço. Rua Ouro, número 18, Amoreiras 2. Telefone 3671940 ou 36714312. Ajude a fazer o trânsito que Paracatu merece ter. Pedestre. Olhe sempre com atenção para ambos os lados para não correr o risco de ser atropelado. Procure atravessar na faixa de pedestre. No trânsito, não corra, não mate, não morra. TV Minas Brasil. Por um trânsito seguro. A gente faz show correndo revertida para o Hospital do Câncer de Barretos. Porque a gente acredita que pode salvar vidas. Você também pode. Ligando para 0500 504 1215 para doar 15 reais. 0500 504 1230 para doar 30 reais. E 0500 504 1240 para doar 40 reais. Ligue agora, porque muita gente vai agradecer. Meu nome é Cairo Henrique, tenho 23 anos, sou engenheiro de Minas. Na minha adolescência, eu costumava sempre passar ao redor da mina para poder ficar assistindo as operações. Já desde essa época eu sonhava em trabalhar aqui. Graças à parceria entre Kim Ross e faculdade, tive a oportunidade de estar participando de palestras com profissionais, mesas redondas. E também, graças a essa parceria, comecei a fazer estágio e pouco tempo depois fui contratado. Me deparei, então, dentro da empresa, trabalhando com os profissionais daqui, na realidade, na rotina da mina. Em 2014, fui selecionado no Programa Internacional de Trainee da Kim Ross. Ao longo dos próximos quatro anos, estarei em cada operação da Kim Ross espalhada pelo mundo. Acredito que isso irá me dar uma oportunidade muito grande de estar exposto a diferentes culturas, diferentes idiomas, irá agregar muito profissionalmente, pessoalmente. Pelo reconhecimento e oportunidades de desenvolvimento, eu tenho orgulho de ser Kim Ross. E agora, um outro assunto preocupante. Minas Gerais fecha o primeiro bimestre de 2015 com mais de 1.200 casos de dengue confirmados. Índice suficiente para intensificar as campanhas preventivas e aumentar o número de mutirões de retirada de entulho com possíveis focos do mosquito. Este ano, a crise hídrica pode ser um motivo a mais de preocupação, já que o armazenamento de água sem tampas pode aumentar as áreas de infestação pelo mosquito Aedes aegypti. Pneus, madeiras, sofás e até uma televisão. A lista é grande. Os objetos recolhidos fazem parte do mutirão de limpeza contra a dengue, realizado nas regionais da Prefeitura de Belo Horizonte. No dia anterior do recolhimento do mutirão mesmo, os agentes vêm fazer a panfletagem, orientando, aproveitam e fazem uma vistoria dentro do imóvel para ver se tem, além desses materiais que a gente vai recolher, que a gente pretende recolher no dia seguinte, eles fazem uma orientação em relação à dengue, à preocupação mesmo da doença e de não deixar a água parada. Em 2015, já foram 24 mutirões na capital, o que possibilitou a coleta de 38 toneladas de materiais irregulares, como garrafas PET e pneus. Seu Caio ajudou os vizinhos e o irmão a juntar os objetos para a coleta. Ele também fez a parte dele. Isso aí evita a doença, evita a dengue, pela região nossa que pelo menos não tem visto muito problema de dengue. Belo Horizonte possui 103 casos confirmados de dengue. A região oeste tem 23 confirmações, seguida das regionais Barreiro, com 20, e Norte, com 16. Em todo o estado também há uma preocupação com a doença. Até o momento foram notificados 1.214 casos de dengue. Em 2014, 49 pessoas morreram em decorrência da doença em Minas Gerais. E algumas regiões que nos preocupam muito. Por exemplo, a região sul do estado, próximo ali a Varginha, Pouso Alegre, Alfenas, regiões de divisas com o estado de São Paulo. A região centro-oeste, próximo ao município de Divinópolis, tem vários municípios naquela região que nos preocupam com transmissão já alta. A região de Passos também, repetindo a tendência do ano passado. O Triângulo Mineiro com Uberaba e Tuiutaba, regiões próximas a esses municípios, até mesmo Uberlândia, com transmissão. E também, já começando nesse momento, a região de Unaí, no noroeste do estado, também registrando aumento de transmissão de casos de dengue. Uma particularidade deste ano preocupa a Secretaria de Saúde. Com a escassez hídrica, muitas pessoas armazenam a água da chuva de forma inadequada. E é aí que as larvas do mosquito Aedes aegypti se proliferam. Isso é extremamente preocupante. As pessoas precisam ficar atentas que armazenar água nesse momento é fundamental para elas, mas que também seja fundamental a vedação desse depósito de forma adequada para que ele não se transforme num foco do Aedes aegypti. Ao menor sinal de dores fortes, prostração geral e manchas vermelhas, a recomendação é procurar uma unidade de saúde. Não pode descuidar da dengue, né? De jeito nenhum, hora nenhuma. Em Paracatu, a situação ainda está controlada, mas nós não podemos cruzar os braços. Todos nós, eu e você, devemos fazer a nossa parte para evitar a proliferação do mosquito transmissor. Fique atento, hein? E olha só que boa notícia. A nova tecnologia de diagnóstico rápido da dengue poderá reduzir o tempo de análise de amostras para apenas 20 minutos. Hoje o procedimento pode levar até 3 dias. A novidade foi desenvolvida pela Fundação Ezequiel Dias em Belo Horizonte, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e o EMOMINAS. O protótipo está em fase de testes e inicialmente deve ser utilizado na FUNED, que recebe anualmente 5 mil amostras de pacientes mineiros para exames laboratoriais. Se validado, o diagnóstico rápido da dengue deverá ser disponibilizado em toda a rede do Sistema Único de Saúde, em lâminas descartáveis, na forma de pacotes com 25 a 100 testes, ainda no primeiro semestre deste ano. Nos casos graves, de pacientes graves, o resultado é muito importante para ajudar o médico a tratar melhor o paciente ou descartar o caso como não dengue, que muitas vezes nesse período epidêmico suspeita-se muito de dengue, mas podem ser outras doenças. E o resultado laboratorial também é muito importante para a tomada de ações do governo. O método traz uma pequena fita que, em contato com a amostra do paciente, se contaminado, reage à presença do vírus e muda de cor. Com essa nova técnica, o médico poderá tomar a decisão correta sobre o tratamento e ganhar tempo na ação contra a dengue. Sem o diagnóstico rápido, atualmente há um prejuízo de 3,5 bilhões nos sistemas de saúde do mundo todo. Além de mais rápido, o teste é também mais barato. A economia é de pelo menos 50% no valor. Como o teste é 20 minutos, a liberação do resultado vai ser quase que imediata. Então a pessoa não vai precisar esperar um certo tempo para esse resultado. No caso de casos graves, em 20 minutos você sabe se a pessoa está com dengue ou não, que isso vai direcionar o tratamento da pessoa. E isso agiliza esse sistema de saúde também para não ter um aglomeramento de trabalho para a liberação desses resultados. E amanhã, dia 10 de março, será comemorado no Brasil o dia do sogro. É, a data presta homenagem a um nível deste parentesco que não possui a mesma herança sanguínea entre ambas, ou seja, que não são membros familiares de sangue. O sogro é o pai da esposa ou do esposo de uma pessoa. Em uma perspectiva geral, o sogro é considerado como um segundo pai. E nós te damos algumas sugestões sobre como comemorar o dia do sogro amanhã. Prepare um almoço ou um jantar em família, ou então um churrasco, um passeio, ou ainda faça uma visita à casa do seu sogro. E se for complicado, dê um telefonema para ele. Com certeza ele ficará muito satisfeito com a sua ligação. A palavra sogro, em inglês, é traduzida para father-in-law, que em português, traduzindo ao pé da letra, significa pai pela lei, diante das leis do matrimônio. Parabéns a todos os sogros. E eu mando um abraço especial ao meu querido sogro. E assim encerramos o Jornal da Manhã desta segunda-feira. Mas fique ligado, as informações aqui na TV Minas Brasil não param. Ao meio-dia, assista ao Jornal da Cidade, às 7 horas da noite, ao MB Notícias. Que Deus te abençoe. Fique agora com o programa Falando de Vida. Tenha um bom dia e uma excelente semana. Tchau, tchau. Jornal da Manhã Oferecimento Prima Via Fiat Paracatu Rodovia BR 040 Próximo ao trevo que dá acesso à UNAI 3311 4000 Fiat Paracatu E aí E aí E aí E aí E aí